Ai, gente, olha isso! Ai, gente! Ai, gente! Três versões minhas para fazer a foto. Ó, essa que está mais feliz. Cadê a outra? Porou para sempre. A festa teve que acabar, infelizmente. A gente queria que continuasse, né, galera? A gente queria que continuasse, mas teve que acabar. Teve que acabar, galera. Porque são 8 da manhã e a gente está tentando ir embora. Muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. A gente poderia ter continuado. Eu vi várias beats. Kipe beats. Muito bom. É complicado. A gente teve que ir embora. A festa teve que acabar. Puxado, viu? A gente não queria acabar. Vou postar agora. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto